Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Eu sou o Dr. Maurício Calderon e no vídeo de hoje iremos falar sobre fenda palatina e lábio leporino. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Elas são as principais malformações congênitas que acometem a região orofacial. Então, bora para a explicação depois da vinheta! Roda! Bem, meus amigos, antes de começar a explicação, eu queria pedir para vocês já deixar aqui embaixo e clicar no seu like. Aproveite, já se inscreva no canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Isso ajuda muito a gente. Bom, o lábio leporino e a fenda palatina, como eu disse, são as principais malformações que acometem a região orofacial. Ela tem uma incidência do lábio leporino em torno de 1 para cada 1.000 nascidos vivos. E da fenda palatina de 1 para cada 2.500 nascidos vivos, aproximadamente. Acomete mais a raça amarela, que são os descendentes de origem asiática, e menos os negros. Acometem também o lábio leporino em torno de 2 meninos para cada menina. E a fenda palatina é o inverso, acomete 2 meninas para cada menino. Mas isso varia um pouco, dependendo da literatura estudada. Sabemos que em 60% dos casos ela vem de maneira isolada. Mas em 40% das vezes pode estar associada a outras malformações congênitas. Sendo que as principais malformações associadas são os defeitos cardíacos, a hidrocefalia e também as malformações gênito-urinárias. Além do componente ambiental, existe também um componente genético muito forte associado a essas malformações. Tanto que já foi demonstrado em diversos estudos que existe uma recorrência crescente nas famílias acometidas. Sendo que existe 3% de uma criança ter esse tipo de malformação se um dos pais apresentar. Agora, se um dos pais já tiver esse tipo de malformação com um filho que também tenha, existe a possibilidade ao redor de 14% de que um próximo filho venha a ter esse tipo de problema também. Então existe esse componente que é muito forte. Além disso, diversas outras síndromes já foram descritas associadas a essas malformações. Sendo que as mais frequentemente encontradas são a síndrome de Chartres, a síndrome velocardiofacial e a síndrome de Apert. Sabemos que o desenvolvimento dessa malformação ocorre na vinda embrionária entre a quarta e a nona semana de gestação. Então ela é bem precoce. Sendo que o período mais precoce, quanto antes isso ocorrer, mais grave e mais severa serão as malformações. O diagnóstico é feito logo ao nascimento. Entretanto, pode ser feito durante o pré-natal, no momento da realização dos exames de ultrassom. Entre a 18ª e a 20ª semana de gestação. Sabemos que o ultrassom 3D existe uma maior acurácia, ele tem uma maior sensibilidade em detectar esse defeito, quando comparado ao ultrassom de duas dimensões somente. O tratamento delas é complexo. Existe e necessita de uma equipe multidisciplinar para o seu tratamento. Diversas técnicas cirúrgicas já foram descritas para fazer esses tipos de reparo, dependendo de cada defeito, que é analisado caso a caso. Sendo que o defeito labial é realizado ao redor do 3º mês de vida e os defeitos do pálato costumam ser corrigidos entre o 9º e o 12º mês de vida. Podendo ser uma única cirurgia ou podem ser realizadas cirurgias estadiadas. Após o tratamento adequado, ainda podem existir algumas complicações. Os pacientes permanecem com um risco aumentado de desenvolver doenças como a fissura do pálato, fístulas do pálato, apneia obstrutiva do sono, alterações do ouvido médio, ocasionadas principalmente por otites de repetição, que podem levar a uma perda auditiva progressiva. E por último, existe a disfunção velo-faringe, que nada mais é do que o fechamento inadequado da velo-faringe, que é aquela parte posterior lá da garganta, enquanto a gente fala, permitindo o escape de ar e com o aumento da ressonância e faz um som hiper-anasalado, que popularmente nós conhecemos como uma voz fanha. Assim, é necessário um acompanhamento multidisciplinar, constante dessas crianças, que são portadoras dessas malformações, principalmente para minimizar problemas, tanto de ordem funcional, estética e psicológica. Espero que tenham gostado da explicação. Se tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou me mande uma mensagem por direte. Peço mais uma vez que não esqueça de clicar aqui no curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a divulgar as informações. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau!